Bom, vou conversar com o Guilherme Terreri. Muito obrigado por ter aceitado, Guilherme, para conversar aqui com a gente. O Guilherme, que é ator, é professor e é muito conhecido na internet como a drag Rita Von Hunt, que faz um trabalho maravilhoso, cheio de fãs. Inclusive esse fã aqui que vos fala. É um prazer estar aqui. Eu agradeço demais o convite e espero que a gente possa trocar boas ideias sobre esse tema complicado. Guilherme, no seu trabalho, você tem hater? Você já foi cancelado, você sabe disso? Eu acho que eu nunca cheguei próximo dessa experiência do linchamento virtual. Eu já passei por experiências similares, mas que talvez não tenham escalonado até esse ponto. Eu já cheguei a me referir sobre elas em algumas entrevistas, uma vez quando um youtuber, que inclusive foi citado pelo The New York Times, quando há alguns anos eles fizeram uma matéria sobre como o Brasil estava se movendo no sentido da extrema direita, dessa direita que flerta com os movimentos nazifascistas europeus do início do século XX. Então, o The New York Times, quando faz essa matéria sobre como o Brasil, via YouTube, está se movendo em direção a essa extrema direita, esse era um dos youtubers lá citados, com esse trabalho desonesto, um trabalho intelectual desonesto, basicamente de argumentação ad hominem, que é o que a gente entende como uma argumentação que não está nem pautada, nem fundamentada, nem estabelecida sobre argumentos e ideias, mas com a intenção de desmoralizar, de ofender, de transformar em chacota, de vilipendiar e etc. Então, essa experiência foi quando ainda no canal, nós éramos um canal jovem, a gente tinha por volta de talvez 70 mil inscritos, algo assim, 60 mil, e mais recentemente eu passei por outra experiência com relação a uma mensagem minha que foi tirada de contexto, subvertida, mal interpretada, sobre a qual eu falo no canal em um vídeo. As redes sociais viraram, assim, um grande tribunal de justiceiros. Ou você fala o que é aquela bolha, o que agrada aquela bolha, ou do ser cancelado? Talvez eu pense que as redes sociais, elas, mais do que um tribunal de justiceiros, elas se tornaram um tribunal de inquisitores. Os tribunais, por exemplo, da Santa Inquisição, eles apresentavam configurações onde existia, ao contrário do direito contemporâneo, que a gente parte do ponto basilar, que é a presunção de inocência, esses tribunais inquisitórios, eles partem da presunção de culpa. Então, você é culpado até que se prove contrário. E as metodologias empregadas naqueles tribunais lembram muito as destes tribunais, no qual as mulheres eram amarradas e jogadas em tanques de água. Se elas afundassem e morressem, era porque elas não tinham pacto com o demônio. Se elas boiassem e sobrevivessem, era porque elas tinham pacto com o demônio, e aí seriam condenadas à morte. O que sobrava para essas mulheres era morrer inocente ou morrer culpada. Não existia nenhuma outra alternativa. Eu acho esse exemplo caro para essa discussão, porque eu também acho muito necessário que a gente faça uma distinção entre esse termo que não dá cabo do fenômeno de cultura. Quando a gente se refere a algo como uma cultura do cancelamento, é importante que a gente entenda que talvez tenha sido o pior nome que tenho designado para se referir ao evento. A gente passa por algo como linchamento virtual, a gente passa por algo como difamação pública, como uma espécie, não sei, de tentativa de destruição moral, da integridade moral de um indivíduo, mas a gente está bastante longe do cancelamento. E isso porque é impossível cancelar algumas pessoas e instituições, empresas e coisas. E por outro lado, porque a gente fala da periferia do capitalismo. O Brasil é o país que se ergueu sobre o cancelamento de parcelas da população. Até muito recentemente na história brasileira, os pobres eram cancelados, os negros eram cancelados, as mulheres eram canceladas, os LGBTs, as pessoas que trabalham na prostituição, os imigrantes nordestinos no sudeste. Durante séculos, essas pessoas sequer tinham como horizonte político a possibilidade de constituírem vozes. então a gente vem de um histórico de parcelas sociais que foram canceladas. E esse é um cancelamento que existe. É difícil imaginar que a cultura do cancelamento possa, por exemplo, cancelar a Coca-Cola. E ela não pode. A Coca-Cola é uma das maiores empresas do planeta, a maior poluidora no quesito plástico do planeta, que é um dos assuntos mais graves que a gente tem. Segundo estudos recentes, a gente já conta com uma poluição no oceano, de dois terços do oceano. A gente já tem lixo plástico no oceano correspondente à França, em território. E a Coca-Cola é a principal responsável. Então, fica o convite para que os canceladores da internet cancelem a Coca-Cola. Daqui a pouco eu vou falar, porque... Vou falar também do BBB, que está agora no ar. E as pessoas cancelaram a Coca-Cola porque ela foi... Levou a Carol Conká à liderança do Big Brother. Então, as pessoas fizeram vários vídeos delas descartando Coca-Cola, qualquer coisa assim. Mas, daqui a pouco, a gente fala sobre isso. Queria saber de você daquela famosa frase do Humberto Eco, que ele disse que as redes sociais deram voz aos imbecis. Eu acho que talvez seja um pouco... um pouco... míope essa ideia. A internet, ela não deu voz aos imbecis. Ela deu plataforma a eles. Os imbecis sempre tiveram voz. Hitler era um imbecil. O livro que ele tentou deixar para a posteridade, Minha Vida, contém mais de 10 mil erros de ortografia alemã, de concordância verbal e plural. Hitler era um imbecil. Como estrategista militar, ele era um imbecil. Como político, ele era um imbecil. Um artista plástico, pior ainda. Um imbecil, exato. E essa mediocridade, essa imbecilidade, ela sempre estava constituída, sempre esteve constituída com uma voz. um século, quase um século atrás, da gente estar pensando a questão agora. Então, discordo, discordo dessa afirmação de que a internet dá voz aos imbecis, ela proporciona ou facilita a criação de plataforma dos imbecis. mas para que, e eu acho que talvez esse seja um ponto fundamental da gente refletir, é que para que os imbecis tenham voz, é necessário também que eles tenham ouvidos dispostos a resolver. Então, se a gente tivesse uma possibilidade de fomentar e formar uma população mais crítica, de ter um tipo de educação mais emancipadora, mais libertadora, muito dificilmente os imbecis encontrariam um terreno fértil nos ouvidos do povo. Guilherme, o que você acha dessa coisa? Ela é mais recente, em relação, por exemplo, tem gente que não vê mais os filmes do Woody Allen, mesmo que sejam ótimos filmes, que o Woody Allen é genial em alguns filmes, pelo menos, porque ele foi acusado, mas não condenado, pela questão de abuso sexual. Isso nunca ficou muito claro, nem pelos tribunais americanos. Você tem isso de você deixar de ler alguém ou deixar de ver o filme de alguém porque ela foi associada, na sua vida pessoal, a alguma coisa? Bom, é uma questão muito delicada. O professor Mauro Iasi, ele tem uma coluna em vídeo para Boitempo, que é uma importante editora brasileira, marxista. E o Mauro já tratou, na coluna dele, como a gente lida com esse fenômeno, esse fenômeno, esse efeito, essa aproximação, que hoje é possível que nós tenhamos com os nossos artistas, com os produtores de conteúdo que conhecemos. eu acho que ela é uma, de certa forma, uma novidade e uma novidade que traz consigo a possibilidade de uma nova crítica a ser construída nesse momento. Então, para salientar um exemplo para a gente tentar pensar a dimensão disso, T.S. Eliot é um dos maiores poetas na língua inglesa do planeta. Ele se constituiu e se configurou como a voz da poesia modernista norte-americana. E ele era um conservador e um reacionário. Ezra Pound, outro poeta brilhante, cuja obra tem uma dimensão impossível de ser ignorada pela história da literatura ocidental, flertava com o nazifascismo. Quando a gente pensa, talvez, em outras figuras como o de Allen ou mesmo aqui no Brasil, recentemente, a gente tem visto declarações muito problemáticas de artistas, é preciso que a gente tente fazer um exercício de entender o quanto daquelas visões daquela pessoa estão refletidas na sua obra. quando a gente costuma fazer um estudo sistemático de uma obra de arte, a gente rapidamente, isso não é novidade para qualquer pessoa que estude arte, chega na compreensão de que a obra perpassa o autor. O autor não está contido na obra. E a obra tem a potência e a capacidade de permanecer estabelecendo possibilidades de leitura muito depois do que o autor morrerá, muito para além do que o autor imaginou que fosse possível através daquela obra. Então, eu acho que o ponto central e inicial é esse pensamento de que a gente tente estabelecer o que a gente critica enquanto obra e o quanto dessa obra reflete as visões desse autor. Um exemplo é a J.K. Rowling, a autora britânica, mais rica do que a Rainha Elizabeth, que recentemente, de forma reiterada, tem feito críticas monstruosas, assim, transfóbicas, né? Transfóbicas, exato. E essas declarações têm acarretado numa crítica à sua obra. É importante, e ela já anunciou um próximo romance no qual o vilão da série, talvez seja uma série de romances, será uma pessoa de gênero não conforme, né? Aqui vale a pena que a gente ressalte, a Netflix produziu um documentário chamado Disclosure, que faz um apanhado da história, da representação transexual no cinema norte-americano. Alfred Hitchcock, se valeu muito disso, Psicose, por exemplo, a personagem central é uma personagem que enfrenta questões com gênero, né? Então, a J.K. Rowling, quando anuncia que nas suas próximas obras, a personagem vilã, central, será um homem que se fantasia, nas palavras dela, de mulher para assassinar outras mulheres, aí a gente tem claramente uma obra que reflete o ponto de vista de uma autora, né? Uma obra transfóbica que reflete o ponto de vista transfóbico de uma autora. No entanto, eu acho importante fazer essa distinção, alientar essa distinção, porque quando a gente pensa na história da filosofia, né? O Heidegger, por exemplo, ele assume a direção... Nazifascista, né? Exato, ele assume a direção da Sorbonne durante a ocupação nazistas da França. E é impossível cancelá-lo, né? Talvez a sua obra mais fundamental para a história da filosofia, seja o ser e o tempo, que foi escrita antes deste episódio, né? E é uma obra que muito causa espanto quando a gente tenta entender que o seu autor foi alguém que foi conivente com o nazismo. Então, eu acho, de novo, que nós somos seres contraditórios, incompletos e, em suma análise, estúpidos, né? Essa é a condição humana. E é muito delicado pensar que a gente está estabelecendo uma capacidade de leitura tão rasa e tão imediata que está transformando as pessoas, né? os seres humanos em um fragmento das suas atitudes. De novo, existem atitudes execráveis, existem atitudes que precisam ser punidas, mas pensar que a gente está discutindo, né? O cancelamento de um filósofo fundamental da obra, né? De um filósofo fundamental para a cultura ocidental me soa um pouco absurdo. Tem um outro exemplo aqui, eu me lembrei, você falou do nazismo, que eu fiquei sabendo agora recentemente, eu adoro Bergman, Sétimo Selo, Fanny Alexander, enfim. Grandes Sussurros. Grandes Sussurros. E eu fiquei descobrindo agora recentemente, por causa do centenário dele, teve um documentário em que mostrou que na juventude ele ficou seduzido pela questão do nazismo. E pouca gente ficou sabendo disso, porque isso passou e, enfim, ele não falou mais sobre isso e tal. E, no caso, isso não... Eu nunca vi isso transparecer ideais nazistas nas obras dele. Muito pelo contrário, aliás, né? É. Exatamente. Eu acho, talvez, importante aqui fazer uma... Ressaltar um ponto. Quando a gente está fazendo essa discussão, eu convido a audiência, por exemplo, quem tiver interesse, a tentar buscar na internet o manifesto fascista, composto pelas alas que apoiaram o Mussolini. Quando a gente lê o manifesto de um ponto de vista ingênuo, é quase impossível não ser por ele seduzido. O fascismo, quando se apresenta, se apresenta como um movimento que pretende fazer reforma agrária, que pretende destituir a igreja das suas terras latifundiárias na Itália, é um movimento que pretende fazer com que haja aposentadoria pública para o trabalhador, com que pretende regulamentar a realidade trabalhista da classe. Então, se hoje incautos, ingênuos do que foi o fascismo, nós nos deparássemos com esse documento histórico, o manifesto deles, talvez muitos de nós fossemos seduzidos pelos seus ideais. É importante também, acho que essa distinção é a distinção fundamental, que a gente pense que um ideal dificilmente ou impossivelmente se materializará. As materializações, a realidade nunca será ideal, sempre vai deixar a desejar e sempre vai revelar coisas que os ideais deixavam nebulosos ou veladas. eu só vou citar aqui, só por citar mesmo, porque o Polanski foi uma pessoa que teve problemas, o Lewis Carroll, muita gente acha que ele era pedófilo, autor de Alice no País das Maravilhas, bom, o Oscar Wilde nem precisa falar, porque ele foi até preso por causa da homossexualidade dele na Inglaterra no final do século XIX. O Chaplin, gênio do cinema, era um marido bastante desumano com as mulheres dele, etc. Enfim, se a gente for citar aqui nomes de pessoas que contribuíram tremendamente com suas obras para a humanidade, mas que na vida pessoal tinham problemas seríssimos e condenáveis, a lista não termina. A Adorno, por exemplo, fez durante sua vida toda uma crítica de música declaradamente racista. É preciso que a gente esteja ciente de que não estamos defrontados com figuras messiânicas, que ninguém é um messias e que todo mundo que se constitui como uma figura mais ou menos pública, quando examinada, quando submetida escrutínio, vai se revelar uma figura problemática. E isso dentro de todos os campos, isso dentro de todas as ideologias, não há ninguém com quem a gente vá concordar 100% do tempo. E, aliás, termos chegado nesse momento de cultura do cancelamento, já falei que o termo, acho que não condiz ao evento, talvez só revele quão narcisistas nós nos tornamos. Porque, no final do dia, o que a gente espera ver projetado na tela é uma imagem que temos dos nossos eus, uma imagem idealizada, uma imagem atida, a regra, a autoridade, de um eu que não somos e muito provavelmente não queremos ser. Exatamente. E você deve ter lido, porque não tem como fugir, mesmo não assistindo ao programa, que é o Big Brother Brasil, não tem como ficar alheio à discussão das pessoas, porque toma conta do Brasil inteiro, todas as mídias, etc., que ficam falando. A pessoa agora que está sendo mais odiada no Brasil é a Carol Conká, rapper, que tinha muitos seguidores, etc., mas que está perdendo os seguidores pelos posicionamentos dela dentro da casa. O que você acha? Bom, eu dificilmente posso falar sobre isso. Em primeiro lugar, porque eu acho melhor, Cunha, se você me permite, eu recentemente fui convidado por uma página da internet famosa, chamada Quebrando o Tabu. Eu fui convidado para enviar a eles um vídeo de opinião sobre uma questão que era mais ou menos a seguinte, quais boas discussões podem ser tiradas do Big Brother Brasil? E a minha resposta, eu tinha muito pouco tempo, eles pediram um vídeo de menos de dois minutos, e a minha resposta era mais ou menos a seguinte, para que a gente pense a qualquer questão, primeiro a gente precisa pensar nas condições que vão fazer com que essa questão emerja enquanto questão. Então, a gente tem que estar ciente e com os dois pés na realidade que estamos sendo defrontados com um produto de uma indústria cultural de massas, da maior rede televisiva nacional, rede televisiva é essa que tem todas as suas questões e problemas, que tem um histórico de apoio, enfim, aqui a gente poderia passar 15, 20 anos discutindo o papel político da Globo no Brasil. Então, a gente está defrontado com uma obra da indústria de cultura de massas produzida por uma rede que pertence a uma família, que pertence a uma classe, que expressa via suas produções sua visão de mundo e sua visão de mundo traz consigo valores. Em terceiro lugar, eu apresento na TV um programa chamado Drag Me as a Queen, que é um reality show. E enquanto apresentador de um reality show, eu posso garantir a qualquer ser humano, não existe reality show sem roteiro, pré-estabelecido, sem personagem e sem comum acordo entre as partes. Não existe. então, talvez a primeira discussão que a gente precisa estabelecer é essa. As discussões que estão sendo feitas, estão sendo feitas a partir de possibilidades que são geradas por uma empresa que tem interesses, por uma classe que detém uma narrativa. E por que, neste momento histórico, o Big Brother marca recorde de pessoas negras dentro da casa? E quem são essas pessoas negras? E como elas foram selecionadas? E de que forma? E qual imagem, e no final das contas, quando esse programa terminar, e sendo o fenômeno de audiência que ele sempre é, qual será a imagem que vai ficar no imaginário social e político do brasileiro médio sobre a palavra militância, sobre a palavra antirracista, sobre a palavra feminista? E aí, eu volto à pergunta inicial. As discussões que estão sendo geradas são produzidas por uma classe e atendem interesses de classe. Claro. Para encerrar, e pegando o gancho também do Big Brother Brasil, porque essa questão também apareceu lá, aparece em vários lugares, que é a questão da sexualidade, que eu sei que você gosta muito de falar sobre isso, que teve um menino que se declarou bissexual e foi tripudiado pelas pessoas da casa que não acreditaram. Me parece que de todas as letrinhas do LGBT, QI, P, A+, etc., o bissexual é talvez menos entendido, as pessoas não aceitarem muito bem, parece que ele não vai nem para o lado nem para o outro, e a questão também do gay afeminado. Ah, se fosse um gay na dele, todo, como é que se fala? Masculinizado. É masculinizado. Discreto. Discreto. Um gay discreto, aí passava. Mas é muito poc, é muito afeminado, e isso incomoda as pessoas. Independentemente do Big Brother Brasil, isso, a bissexualidade e gays afeminados incomodam, não é? Sim. E aí é preciso que a gente tente entender por que incomodam, não é? Acho que esse episódio de uma bifobia que a gente vê estabelecida nessa obra, nessa obra de cultura, ela tem muito a nos dizer, ela pode nos provocar muitas reflexões. Em primeiro lugar, que a gente tente entender por que algumas pessoas se acreditam no direito de duvidar da sexualidade areia. Sei lá, me chega, me parece um pouco jocoso, me dá vontade de rir falando que alguém vendo dois homens se beijando, fale, eu duvido. Mas não tenho que duvidar, tá pior do que São Tomé, porque São Tomé pelo menos só acreditava vendo, a galera tá vendo e falando, eu não acredito. Então, eu acho que essa é a primeira uma questão, né? De invisibilizar a sexualidade alheia quando ela não é interessante pra si. E a segunda questão é uma questão que eu, sobre performances de gênero que desviam do padrão, eu abordei esse conteúdo num vídeo recente do meu canal chamado Imagens de Controle, Big Brother Brasil e Pessoas Queer. Quando a gente tá defrontado com um gay afeminado, a gente tá defrontado com duas possibilidades, né? A possibilidade socialmente construída e aceita, culturalmente aceita, de alívio e, bom, de alívio cômico, né? De escape cômico. E essa é uma figura estabelecida desde o teatro elizabetano, né? Esse homem efeminado que faz, que serve, existe pra que as pessoas riam. E a Globo também já se refestelou, né? Da produção dessa imagem. No entanto, essa figura, quando ela não está ali apenas pra ser motivo de chacota e de riso, ela passa a não ser aceita. Porque ela pode ser aceita se for espesinhada. ela pode ser aceita se for pra ser uma espécie de geni. Taca pedra na geni, taca bosta na geni, ela foi feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Mas quando a gente não tá vendo esse gay afeminado numa posição de alívio, de escape cômico, a situação se agrava. Quase como se as pessoas dentro da casa, né? Tem um homem, um homem cisgênero, até onde eu sei, heterossexual, nunca saberemos, que disse que já está a parto das brincadeiras do Gilberto, que é um exagero, que toda hora isso cansa. E no canal eu estabeleço a ideia de que a gente tá lidando aqui com uma imagem de controle. O gay afeminado, ele é subvertido via indústria cultural como uma imagem de controle. Controle como? essa figura não pode ser levada a sério. O feminino é tenebroso, o feminino é risível, o feminino é absurdo. E quando ele não é tenebroso, risível e absurdo, ele se configura como um problema. Então, existe a tentativa de controle de um corpo, a tentativa de controle de existência, de discurso, de ocupação de lugar via essa imagem. E se esse corpo desviante, não hegemônico, não é apreendido, enjaulado por essa imagem de controle, ele vai ser submetido a outros tipos de violência. Acredito que é outra questão fundamental para que a gente estabeleça debates acerca dela. Claro. Bom, Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu vi o seu vídeo, aqui só para comentar, racismo é coisa de branco, e fiquei, cara, muito emocionado. Mesmo, assim. Chegando o fim, eu estava mal, assim. Eu acho que você se emocionou também. Muito, muito. Aquele vídeo eu assisti uma única vez. Eu não consigo voltar a ele sem ficar muito consternado e muito enraivecido de ver a realidade. E eu também fiquei bastante emocionado. Eu chorei, confesso para você que eu chorei. Mas, Guilherme, obrigado, viu? Eu que agradeço. Continue com a gente, fazendo a gente refletir bastante e do melhor jeito que você sabe fazer aí na internet ou em outras mídias que você achar. e aí e aí e aí e aí Obrigado.